Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o programinha perfeito pra liberar a sua raça V4. Isso porque além de ele matar Katakuri V1 e V2, ele sim vai conseguir fazer totalmente no automático a sua Ilha da Miragem e até mesmo os triais ele vai fazer pra você. Além disso, ele consegue te levar o level máximo em 8 horas, pegar tranquilamente a sua CDK e também a sua Soul Guitar. E pra melhorar o negócio ainda é super leve, sendo capaz de rodar acima do seu 60fps com extrema tranquilidade. Por exemplo, pra mim mesmo eu tenho 3GB de RAM só e tá rodando perfeitamente no meu aparelho, o negócio realmente é bem tranquilo mesmo. E o melhor de tudo é que esse programinha aqui não tem Q e não tem nada, então você não tem nenhum tipo de dificuldade pra utilizar ele. Junto com ele, tô trazendo pra ti todos os executores atualizados sem o Buy From, ou seja, meu parceiro pode tá utilizando sem medo de nada, que nada vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então tu não vai ficar vacilando em utilizar pra PVP, até porque se tu fizer isso provavelmente sua conta vai rodar. E meu mano, pra você que tá querendo utilizar seu programinha com mais segurança e não tem aquele servidor privado, vem comigo que hoje eu encontrei a solução perfeita. Eu criei um servidor privado lá no Discord e por lá a gente tá disponibilizando meus servidores privados, pra que você possa tá utilizando seu programinha sem nenhum tipo de denúncia e nenhum enzo pra tentar levar seu bounty. E pra melhorar ainda temos os Finders que vão te mostrar ali um código pra poder teleportar num servidor já com vendedor de espadas lendárias, já com vendedor de hack lendário, até mesmo a miragem e esse tipo de coisa. Então não perde essa oportunidade não e cola no servidor Discord que eu tenho certeza que tu vai gostar. E assim que você executa o script ele vem com essa mesma interface aqui. Logo de cara na aba main a gente vai ter o select weapon onde a gente vai colocar nosso estilo de luta, espada ou fruta. Eu vou tá colocando aqui meu God Human mesmo, fechou? Já aqui em cima temos o Auto Set Spall Point, caso você queira salvar aí onde você tá farmando, é bem interessante. Ativando o alto level, mano, você já pode ver que ele vai automaticamente ir na ilha que você precisa. Vai falar que o NPC começar a farmar lá pra você. Te garanto que no máximo 8 horas tu já tá no level máximo. Ativando o modo Kaetan, você consegue comprar tudo o que tiver faltando na sua conta. Então você já tem alguma espada liberada, alguma arma, algo assim, esqueceu de comprar e ele já vai desenrolar pra você facilmente. Seguindo temos o NEREST MOB, que basicamente é a farm de mobs próximos, tá? Então por exemplo, agora eu já tô chegando aqui em Ticket Put e ele vai tá farmando toda essa lateral aqui se eu ativasse, certo? Se eu tivesse ali perto da ilha da tartaruga, ele farmaria o mob mais próximo de mim. É uma parada que pouquíssima gente usa, mas tem essa função se você tiver o interesse de usar. Aqui na parte de chest, você tem um farm chest normal, tá? Aquele farm chest que vai voando, não é aquele teleporte instantâneo. Então ele é bem tranquilo pra você tá utilizando, caso você tenha um interesse. Ele também vai ter aqui o chest rope, que basicamente ele vai pegar todos os baús do servidor e vai pular pra um próximo. Dessa forma, cara, é bem fácil de você pegar o Fist of Darkness, é bem legal mesmo, tá? Já na parte de Doug Boss, você vai ter aqui quantos NPCs faltam até o Katakuri ser spawnado. Ativando o Farm Cake Prince, ele vai matar os 500 NPCs e já vai invocar de cara o Katakuri V1. Pô Pocas, mas eu queria meu parceiro pegar o V2, o que que eu preciso fazer? Cale-se doce na sua mão. Com ele já no seu inventário, você vai ativar o Farm Cake Prince e quando morrer os 500 NPCs, ele vai invocar o V2. Pô mano, mas eu queria subir lá na dimensão e ele não subiu. É só você desabilitar o Cake Prince e ativar o Doug Boss V2, apenas quando já tiver spawnado o Katakuri V2, tá? Se você não ativar o V2 lá, ele não vai spawnar não. Enfim, lembra só de sempre tá mantendo o auto-spawn ativo, tá? Eu esqueci de falar, mas você tem que ativar essa parada aqui, senão ele não spawna sozinho, tá? Aqui embaixo, temos o Farm de Bosses e infelizmente você não pode especificar o que você quer matar, mas ele consegue fazer um All Boss. E dessa forma, ele vai matar tudo que tiver spawnado pelo servidor. A maioria das pessoas, quando vai formar a Boss, acaba matando todos mesmo, então ele é bem tranquilo pra você utilizar também. Já na parte de Settings, você tem aqui o Bring Mob, o Auto Haki, essas paradas que já vem já ativas, certo? O que é interessante pra gente aqui no caso, é o que meu parceiro? Você vai ter o Auto Click, vai ter o Remove Attack e também o Art Screen. O Remove Attack, ele vai tirar as animações, então basicamente, já vendo que meu personagem aqui, ele só dá umas travadinhas, mas ele não faz aquele movimento inteiro de ataque, isso reduz muito o seu lag. O Auto Click, cara, ele já faz aquele clique muito nervoso, isso daqui é excepcional pra quem quer matar um NPC que tenha muita vida, por exemplo, um Barba Negra, um Hippie Indra, alguma coisa nesse sentido. Se você for só farmar normal, não precisa estar ativando não, que realmente não faz diferença. Ativando o widescreen, ele vai deixar a tela completamente branca, isso daqui é excepcional pra quê, meu parceiro? Quando você tá querendo utilizar pra farmar em algum outro lugar, pô, deixei farmando, vou tá assistindo um filme, vou tá vendo um filme, jogando algum bagulho, você consegue ficar tranquilo sem ele consumir muito do seu aparelho. Já aqui embaixo, em Mist Mastery, o que que você vai fazer? Que o Hit, ele vem em padrão em 50 e você vai deixar em 25. Por que que eu não consegui abaixar aqui? Porque eu tô no emulador e ele não reconhece clique. Mas pra você, é só tu clicar e puxar pra trás e deixar em 25, tá? No meu caso, não dá realmente, porque o emulador, ele não reconhece clique segurado, mas tudo bem. Ignorando esse fator, a gente vai vir aqui na nossa fruta e vai ver as skills que a gente já tem liberado nela. No meu caso, a minha leopardo já tem tudo. Então vamos fingir que eu não tenho pra ficar mais fácil? Deixei apenas a Z ativa. Pô, mano, ativei aqui e liberei a X. Você ativa, liberou a C, você ativa e liberou a V, você ativa, tá? É bem tranquilo, bem facinho, mas ajuda bastante na velocidade do seu farm. Indo pra itens, você tem de cara aqui a parte da Ilha da Miragem. Ele vai dizer quanto tempo até a lua cheia, no caso faltam duas luas. Você consegue se teletransportar até a Ilha da Miragem, se ela estiver spawnada no seu server. Já lá dentro, você olhou pra lua e ela brilhou. É só você ativar o Teleport to Gear e ele te teleporta até a engrenagem. Questão de Weapon, né? Você vai colocar sempre o seu estilo de luta aqui também. Não é como se fizesse grande diferença, mas é bom a gente sempre deixar bem configuradinho. Aqui em Estilos de Luta, você pode comprar qualquer um. Por exemplo, eu coloquei aqui o Dragon Tailor, ele já trocou ali embaixo pra mim. Eu vou voltar pro God of Man pra não desconfigurar o script, tá? Parte de Material, você consegue pegar todos os materiais tranquilamente. Então, ó, Glitter, Angel Wings, Dragon Scale, Conjurete Cocoa, tudo isso você consegue farmar por aqui. Misc Master, a gente já configurou as skills, então é simples, meu parceiro. É só você ativar que ele já vai tá utilizando o estilo de luta primeiro, tá? Vai trocar pra fruta e finalizar na skill da fruta. É tranquilo, é fácil e desenrola perfeitinho. Esse daqui, diferente dos novos scripts, ele ainda tem sim a parte de farm de gun. Então, ele vai te ajudar bastante. Eu não sei porque que os scripts ultimamente tem tirado essa parada, mas ele funciona tranquilinho, tá? Já na parte de Buddy Sword, você consegue tranquilamente tá liberando a Buddy. Dá pra você pegar a Soul Guitar tranquilinho, tanto fazer a missão dela, como também fabricá-la. Então, você vai facilitar muito a sua vida. Por ser de Dual Katana, cara, você também consegue fazer. Só que ele tá em modelo de teste e você precisa de uma parada específica antes de ativar. Literalmente, o que você precisa fazer? Vai na mansão, certo? Lá atrás tem o castelinho onde você inicia a missão aí da CDK. Você vai escolher ou da Tushita ou da Yama e depois você ativa que funciona. Se você não pegar a missão antes, ele não vai funcionar, tá bom? A parte de Cavender, Tushita, da Coke Sword, tudo isso você consegue, tá? A Coke Sword, além de ele fazer aqui o microchip da Hyde Law, você ainda mata ele, tá? A parte de Elite Hunter, ele diz quantos NPCs você já matou. Se tem ou não spawnado no seu server e você consegue formar um a cada 10 minutos tranquilamente. Na parte de Soul Weeper, você consegue também pegar tranquilo. Além disso, dá pra pegar Dark Danger, a espadinha do Hippie Indra. Dá pra farmar Cia Beast, pegar o Dragon Trident, a Waden, tá? Soul Glass, Shark Swall. Você vai conseguir fazer tudo isso rapidamente. Uma parada bem legal é o Farm Bones. Você consegue tanto fazer o farm quanto fazer o Random Surprise, tá? Pode ver que desce bastante coisinha aqui. Inclusive, uma parada que pouca gente sabe é que o Farm Bones é a melhor forma de você farmar dinheiro, tá? É melhor até do que os Cia Beast. Ele pega muita grana facinho, sem maldade. Eu mesmo só farmo dinheiro assim. Dá pra você pegar também as espadas lendárias e as cores de Haki lendário, cara. Isso daqui realmente facilita pra caramba. Porém, os vendedores têm que estar servidor. Então, por exemplo, quero pegar a espada lendária aí. Você tem que estar no segundo mundo, tá? Obviamente, se você não estiver no segundo mundo, o vendedor nunca vai spawnar. Dando lá, ele vai aparecer. Já na parte aí das cores de Haki, você consegue pegar independente de qual server você tá. Se você estiver no primeiro, segundo, terceiro mundo. No primeiro não aparece. Na verdade, no segundo ou no terceiro. Enfim. Parte de status. Você vai configurar a building que é melhor se adaptar pro seu PVP. Lá na parte fake mod, você pode configurar alguma building aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui meu level em 5 mil. É só pra fazer um fakezinho, pra você tirar uma print, gravar um vídeo. Fazer uma graça, tá ligado? Não vai fazer uma diferença, até porque isso daqui não é um level real. É só pra você tirar uma print e zoar seus amigos. Raça V4. Novamente, aqui ele diz se tem ou não a miragem spawnada no seu server. Tando spawnada, é só você vir ali na parte de item lá no começo e ativar o TDP, tá? Aí ele já vai te levar até a ilha. Você consegue, por aqui também, teleportar o Great Tree ao Templo do Tempo, ao Lever Pool, o Anciente Orr. Consegue desabilitar as escadas infinitas. Dá pra ir pra porta de todas as raças facilmente. Além de, claro, completar aí o trial da Anjo, da Ciborgue, da Rabbit, né? No caso, você consegue pegar tudo tranquilamente. Tem vários vagabundos ali que te ajudou, mas você não sabe se eles é de confiança. Ativa o Kill Player, que o próprio programa mata eles. Então não tem dificuldade nenhuma. Combate, a gente já sabe como é que funciona, né? Denúncia vem forte e a gente pode se lascar, então vamos evitar. Na parte de dungeons, você vai conseguir fazer todo tipo de raid. Nenhum tipo de problema tu vai passar aqui, meu parceiro. Ele compra o microchip, inclusive vou até desativar o level aqui pra me poder fazer uma maldade, né? Ativou aqui o Next Island, Awakening, Kill Aura e também aqui o Start. Ele já inicia sozinho a raid pra você. Então, mano, é tranquilo. Você só vai ter que assistir mesmo. Ele faz a farm aí, eu acho que no máximo em 2 ou 3 minutos. Um negócio assim, eu não sei agora exatamente o tempo, que faz tempo que eu não faço uma raidzinha. Mas é mais ou menos isso aí, entre 2 e 3 minutos já acabou a raid. Vamos lá continuar aqui. Você vai ter também o teleporte aqui, onde você vai poder ir pro primeiro, segundo, terceiro mundo. Se tivesse a beast no seu server, você também consegue teleportar pra poder pegar um dinheirinho. Dá pra ir pra todas as ilhas do jogo também, tranquilamente. Assim como teleportar em NPCs e também teleportar por bypass. Apesar de que eu não recomendo você usar o teleporte por bypass não, viu? Na parte de shopping, você vai ter todas as habilidades do jogo, cara. Você consegue comprar qualquer uma, independente de qual seja, é bem fácil, bem rápido. As espadas, os estilos de luta, tudo que você tiver liberado aqui na sua alcança, você consegue comprar. Às vezes tem alguma coisa que estiver lá pelo primeiro mundo, você não quer voltar, meu parceiro. Compra por aqui, que é mais rápido, entendeu? Além de, por exemplo, tô no terceiro mundo, mas eu quero pegar um estilo de luta rápido. Pra quê que eu vou ir lá falar que é um NPC? Daqui você pega, tá ligado? É facinho. Já na parte de fruta, você tem o random fruit, faz o giro de frutas automático. Você consegue fazer aqui o fruit sniper pra comprar uma fruta que você tá desejando muito. Às vezes você tá farmando e durante o dia ela apareceu na loja, você compra ela sozinho e não corre o risco de você perder. Eu vacilei ali que eu puxei a fruta e ela já guardou na minha mão, no meu inventário. Enfim, não tem problema. Você vai conseguir ter o twinto fruit também. Vai te teleportar em todas as frutas que estão no chão do seu servidor. Aquelas que dropam a cada uma hora e também se o servidor aí tiver algum player que jogou alguma fruta no chão. Por fim, lá em Miscas a gente tem o Red On Serve que reloca o servidor. Dá pra você entrar em serve de piratas, de marinheiro. Dá pra você fazer aqui um servidor semi-privado também pelo próprio programa. Dá pra ficar por dentro do que tá sendo vendido. Abrindo aqui a loja, entrar e mexer em títulos, cores de haki, ativar highlight mode, remover o fove que seria aquela fumacinha chata pra caramba. Vai ter muita coisa que ajuda pra caramba. Uma parada que você tem que se atentar é o anti-fk e o auto-rejoin. O que eu recomendo você fazer? Deixar o anti-fk desativado e o rejoin ativado. Por quê? Se o auto-rejoin não relogar o servidor a cada 30 minutos, o anti-fk te derruba, tá? Então ele vai garantir que você não vai tomar reset por ficar muito tempo com o programa ligado, certo? Então é muito maneiro mesmo. Já que mostrando pra vocês a parte de remover o fove, tá vendo? As fumaças até já sumiu ali no horizonte. É uma parada que muita gente me cobra porque alguns programinhas não tem. Esse daqui já vai ter essa solução pra você, certo? Resumidamente, rapaziada, é um programinha bem completo, tá? Vai fazer praticamente tudo do jogo pra você sem nenhum tipo de dificuldade. Eu recomendo pra caramba você tá utilizando essa brincadeira aqui, viu? E caso você tenha interesse nele, dá uma conferida no comentário fixado que por lá tu desenrola tranquilamente. E é nóis, clã. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.